Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje o assunto é alavancagem. Essa palavrinha te assusta ou é algo que você corre atrás? Para você que está chegando agora no canal, eu já vou pedir aqui para você se inscrever, curtir o vídeo, caso goste, claro, não precisa curtir antes. E deixa seu comentário aí para a gente trocar uma ideia, beleza? Então, o assunto é alavancagem. Faz tempo que o pessoal estava pedindo algo desse tipo aqui no canal, faz tempo que a gente não solta um episódio sobre isso. Então, resolvi aí juntar alguns assuntos, alguns comentários e formar um novo episódio aqui, principalmente com um objetivo assim muito, muito, muito especial que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Bom, muitos já sabem, a gente tem um grupo de analistas com o Corner Pro, o link está na descrição. Então, o que eu observo nesse grupo são pessoas altamente capacitadas, trocando ideia, trocando informação, muita gente um ensinando o outro ali. Eu acho muito legal essa troca, pessoal. A gente aprende muito mais quando a gente ensina, por incrível que pareça, né? Então, graças a Deus, eu vivo isso na prática. Então, nesse grupo, eu vejo, às vezes, o pessoal mandando uma boa oportunidade, mas muitos não sabem o que fazer com ela. Às vezes, nem quem enviou, para ser bem sincero. Então, o foco desse vídeo aqui, ok, vamos falar sobre alavancagem, de um jeito diferente do que a gente já tratou aqui, porque eu não gosto de trazer realmente mais do mesmo. Mas qual que é o grande foco mesmo? Você acreditar mais em você, você ver que você é capaz de ir muito além, você é capaz de ir muito mais do que o que você faz. Tudo é questão de tempo, respeitar a curva de aprendizagem, não medir o seu desempenho com a régua do outro, tá? É isso que eu sempre falo aqui no canal e sempre vou continuar dizendo, tá? Bom, falando sobre alavancagem, a gente já viu aqui alavancagem com escanteio asiático, dois cantos, FT25, último canto, etc. Uma mistureira lá nos episódios da faixa dos 60, 70, 80, mais ou menos. Tem muita coisa desse tipo. E agora aqui, quero trazer, então, um modo de alavancagem que, sim, apesar de estranho o nome, a gente vai chamar de alavancar a alavancagem. Ou seja, é uma alavancagem da própria alavancagem. Difícil de entender assim, né? Mas calma que eu vou explicar. Eu mostrei aqui no canal a técnica splitevo, onde a gente trabalha com o último canto e o mais D, mas de uma forma inteligente, utilizando a calculadora que eu forneço no curso escantevo. É um bônus exclusivo para alunos, tá, pessoal? Tem muita gente que pergunta se eu vendo, etc. Não. Quem é aluno do curso escantevo, tá lá. É só baixar e utilizar. Pra que que serve essa calculadora? Assim como no mercado financeiro tradicional, é pra gente operar a favor da tendência e a coisa acontecendo, conforme a gente espera, a gente trava a nossa perda. Ou seja, um reembolso manual. Mas a gente busca um alvo muito além do que aquele primeiro alvo, tá? Então, no caso do splitevo, a gente busca ali o último canto. Odd baixa, 1.7, tá ótimo, não precisa querer demais. E busca o mais D com uma odd ali 4, 4.5, às vezes 5, depende muito da partida, né? E basicamente é isso. Se sair o último canto, a gente fica no 0x0. É muito interessante trabalhar com essa forma de último canto asiático com reembolso. Só que a gente faz tudo isso manualmente, com a calculadora. Por isso que é um modo inteligente de trabalhar, então, buscando alavancar a alavancagem. Agora, por que alavancar a alavancagem, né? Claro, você já sabe que se sair o último canto e sair o mais D, você vai ter ali muito dinheiro no bolso. Legal, beleza. Mas o que talvez você não tenha parado pra pensar é em fazer uma outra operação, fazendo a divisão novamente e tentando um splitevo por uma segunda vez. Com isso, você já vai ter um lucro bem legal, tá? Faz uma operação, bateu, pega tudo, faz a próxima, utiliza a calculadora, é muito importante isso. E aí você tem um resultado realmente muito interessante, tá? Pra quem tem medo, fica de fora. Pra quem quer tentar, o grande trunfo da alavancagem é justamente você adquirir fichas pra tentar alavancar de novo. Então, você consegue, sei lá, fazer R$10,00 e virar R$40,00, R$50,00. Você tem lá mais cinco oportunidades pra fazer aquilo de novo e conforme você vai fazendo, as moedas vão crescendo também. O que não pode é querer meter o louco achando que vai trocar de carro a semana que vem fazendo isso, porque não é assim que funciona. É tudo, 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 conforme eu falei no último episódio, né? No seu tempo, no tempo de Deus, né? Há tempo pra todas as coisas, tá? Bom, e aí? A gente faz um splitevo, faz outro splitevo, vai fazer mais um? Três vezes, pessoal, eu considero muito arriscado. Considero muito perigoso, principalmente pra iniciante. Então, o que você pode fazer como terceira operação, por exemplo, né? Um FTVO 25, buscando uma odd mais baixa, enfim. Então, o que a gente pode tentar aqui pra você ver o que é um ciclo de alavancagem, alavancando a alavancagem, ou seja, buscar um retorno de mais de mil por cento, mas fazendo poucas operações, né? Porque nos outros ciclos lá, pra quem já acompanhou, a gente faz ali três, quatro, cinco operações. E beleza, aqui a gente vai trabalhar com splitevo, então requer menos operações, tá? E daí? Fez a primeira, fez a segunda, fez o FTVO 25 na terceira, porque é mais tranquilinho, dá pra fazer um asiático com reembolso também. Ou seja, na terceira operação, o ideal é não se expor muito, não arriscar muito, não deixar a ganância tomar conta. É isso que eu falo, tá, pessoal? E se quiser também, na terceira operação, você pode até tirar aquele capital que você começou todo o ciclo, tá? Basicamente é isso, né? Vamos ver o que a gente consegue, e aqui a gente vai fazer um negócio bem diferente, tá? Eu tô aqui dando uma olhada até no grupo Corner Pro em análises, o pessoal tá conversando, tem o Adriano, tem o Kevin, é... que mais tá aqui? É... Haklin, Matheus Oliveira, é... que mais? O Luiz André tá falando aqui que hoje, até agora, só alegria, pagamento antecipado já tá na conta. Então, assim, pessoal trocando ideia aqui, é muito saudável, pessoal, muito, muito saudável. Então, um abraço pra todos que fazem parte aqui do grupo Corner Pro análises, tá? O link eu vou deixar na descrição. Então, pra mostrar o quanto vocês são capazes, pra mostrar que realmente eu acompanho ali, vejo que vocês enviam oportunidades interessantes, né? A gente vai fazer a entrada, só que eu tenho só até as 3 da tarde aqui agora, que eu preciso usar pá pro shopping. Vou comprar um foninho, até que, enfim, ninguém aguentava mais eu fazendo live no Instagram, ou stories, aqueles áudios tudo zoado, né? Enfim, eu tenho até as 3 aqui, vamos ver o que o pessoal vai enviar, não é eu que vou escolher aqui, não sou eu. Então, o pessoal vai enviar, eu vou ficar quietinho aqui observando, a gente vai operar, então eu vou operar junto com vocês aqui, vamos ver quem que vai mandar uma oportunidade interessante. E aí, a gente trabalha aqui até as 3 horas, se der pra fazer uma operação, beleza, se der pra fazer duas, beleza, se a gente conseguir fazer três, já é mais difícil, né? Beleza, porque a terceira operação a gente realmente precisa de tempo, trabalhar com FT25 ou algo assim, aí vai tomar muito tempo e vai apertar o meu horário aqui. Então, vamos aqui pro grupo, eu vou montar tudo na tela aqui de um jeito bem bacana, quero deixar um abraço mesmo pra todo mundo que confia no meu trabalho, que tá lá, que tá trocando ideia, agradecer por todos estarem ali, instruindo um ao outro, todo mundo evoluindo realmente em conjunto, então é muito bom. E vamos ver, então, o que vocês mandam ali, eu confio em vocês, cuidado com o meu dinheirinho, hein? E tenho certeza que muitos vão assistir o vídeo depois e falar, caramba, eu podia ter feito isso? Eu mesmo? Sim, você poderia ter feito. Então, é isso que eu quero trazer aqui, ou seja, mostrar que você pode muito, muito mais, muito, muito mais. Você acha que você é capaz? Você é muito, muito, muito mais capaz do que você imagina, se você estudar, se você evoluir, se você se capacitar, tá? Então, é o que eu falo sempre, conversar com pessoas que estão no mercado é interessante, assistir os vídeos aqui do canal é interessante, mas é só você mesmo entrar de cabeça ali que você vai ver como é que funciona, pôr um pouquinho de dinheiro de verdade, né? Tem aquela fase de fazer as entradas simuladas no papel, mas depois tem que pôr o dinheirinho ali, por mínimo, né? Por menor que seja, pra você sentir o que é aquele friozinho na barriga e tudo mais, enfim. Então, aqui a gente vai trabalhar. Vamos tentar fazer, então, 100 reais. O pessoal fala aí que eu fico fazendo operação de mil, mil e duzentos, ou um pouco mais. Calma, Tevo, volta a fazer igual antes, a gente precisa, né? Então, vamos lá, pessoal. Quero mostrar também que não é muito dinheiro que faz mais dinheiro. É isso aqui que faz dinheiro. E se Deus quiser, hoje, quem vai fazer não sou eu, são vocês do grupo Corner Pro Análises, beleza? Então, a nossa meta aqui, de 100 para 1.100, para ficar 1.000% líquido, beleza? Então, bora para o episódio. Vamos lá, então, pessoal. A primeira oportunidade enviada aqui, Tottenham e Everton. Então, vamos entrar aqui para primeiro tempo. Então, a gente vai entrar fazendo a divisão com a calculadora de stop loss, beleza? Por enquanto, está um pouquinho cedo ainda, tá? Deixa eu organizar do jeito que eu gosto aqui. Pronto, beleza. Vamos só esperar aqui. Quem enviou essa oportunidade aqui foi o Estevam, tá? Então, abraço para o pessoal aí, ó. Wagner, Eduardo, Cauã, Felipe, Matheus, Luiz André, Felipe, Adriano. Enfim, pessoal conversando aqui, trocando uma ideia bem legal. Agora, mandaram um print aqui bem legal também, o Eduardo, que enviou lá. Então, vamos entrar aqui no jogo do Tottenham e Everton, analisado aí pelo Estevam. Só esperar abrir a linha de último canto aqui. Lembrando que eu não vou ficar esperando, não vou buscar odd gigante. Vou trabalhar pezinho no chão, 1.7, quietinho, mas trabalhando com a calculadora, tá? Então, normalmente, o que a gente vai ter é esse tipo de divisão aqui, ó. Normalmente, vai ser isso, tá? Então, vou entrar aqui com 1.7. A outra linha vai mudar um pouquinho, às vezes mais, às vezes menos, mas a minha base é importante o 1.7, porque saindo um escanteio somente, a gente fica no 0 a 0, beleza? Então, vamos lá. Chegando o momento de fazer a entrada aqui, já vou deixar esquematizado. Então, último canto, mais D. Então, aqui a gente vai colocar 5, 8, 8, 2, e na de baixo aqui, 41, e 18. Pra gente operar, então, com 100 reais certinho, né? Caderneta dando pau pra variar. Beleza. Passou um pouquinho só aqui, mas sem problemas. Então, vamos operar aqui de último canto. Maravilha. Essa oportunidade foi enviada pelo Estevam, beleza? Show de bola, né, pessoal? O pessoal conversando aqui, bem legal. A prosa bem saudável, é o que eu falo pra... Ó, escanteio já, hein? Escanteio já, já estamos no 0 a 0. Então, é bem legal que o pessoal fica conversando, assim, fora de análise, somente quando não tem jogo. Mas, enquanto tá rolando o jogo, a prosa ali, né, é em cima das partidas. Então, é bem interessante mesmo. Um clima bem saudável. Então, show de bola. Vamos acompanhando aqui essa partida. A partir da cobrança, a gente já vai ver aqui o verdinho, né? Último canto, beleza? E aí, a gente torce, então, pra sair mais um, né? Então, aqui, ó. Vamos atualizar pra ficar verdinho. Você pode observar aí que a gente já tá no 0 a 0, né? Por quê? Porque a primeira operação, né, matematicamente, ó. A gente passou só um pouquinho, já me traz aí, né? Já me trouxe os 100 reais de volta, tá? Tevo, encerra essa outra operação, cara. Não, eu não vou encerrar. Eu vou trabalhar sempre deixando rolar, independente do tempo que restar ainda, tá? É uma metodologia que eu gosto mais dessa maneira. Então, vamos buscar essa odd maior aí, beleza? Tem tempo suficiente pra isso. Então, valeu pela oportunidade enviada aí pelo Estevam e o pessoal aqui conversando aí sobre essa entrada e outras também, beleza? Vamos acompanhar aqui. 44 minutos e 30, mais um escanteio. Então, valeu aí para o Estevam que enviou essa oportunidade lá no grupo. Show de bola, hein? Então, aqui, primeira operação aí, muito, muito boa. Então, primeiro a gente ficou no 0 a 0, e depois a gente ficou aí com um lucro bem interessante, né? Vamos fazer as contas aqui. Fazer a soma. Então, 185,31, mais 101,47, menos o 100 da operação. Então, nesse momento aqui, 186 reais e 78 centavos de lucro. Uma operação aí enviada pelo Estevam no grupo de analistas aí do Corner Pro. Show de bola, né, pessoal? Vamos acompanhar a partida aqui só para ver o que vai virar e vamos aguardar, então, mais uma oportunidade. Mais algumas oportunidades chegando aqui. Então, o Igor enviou uma partida na França. O Felipe Neri enviou uma partida na República Tcheca. E o Estevam enviou uma partida na Sérvia. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui e ver qual partida que faz mais sentido aqui. E o Cauã também acaba de enviar uma oportunidade. Aguenta aí que eu já volto. Bora lá, então, pessoal. O jogo que a gente vai entrar aqui, mais uma vez, foi o Estevam que enviou. Então, o jogo aqui de Napredak, que agora acabou de sair escanteio. É sacanagem. Aí é sacanagem, mas a gente vai entrar mesmo assim, pessoal. Aqui, vamos buscar 1.7. Dessa vez, a gente vai trabalhar com R$ 286,78. Então, aqui embaixo, a gente tem que pôr aqui R$ 168,69. E embaixo aqui, R$ 118,09. Para trabalharmos, então, com os R$ 286,78, tá? Então, nas outras partidas aí que o pessoal enviou, tudo saiu gol. Impressionante. Impressionante. As três partidas aí que o pessoal enviou. Uma tá 2x1. Deixa eu ver aqui de novo. Uma tá 2x1. A outra tá 1x0. A outra tá 2x0. Então, aqui, oportunidade enviada pelo Estevam. Para mim, fez sentido. Infelizmente, saiu o canto bem em cima ali. Mas essa análise tá legal. Acredito bastante aqui na possibilidade de, pelo menos, a gente ficar no reembolso. Então, vamos acompanhar aqui. Vamos torcer para a gente continuar, então, alavancando a nossa alavancagem. Eita, nóis! Trinta e nove minutos e quinze. Escanteio. Então, a partir desse momento, a gente já garante aqui ficar no 0x0, beleza? Tô acompanhando as outras partidas só por desencargo. Assim que acabar o primeiro tempo de tudo aqui, eu trago para a gente trocar uma ideia, beleza? Mas vamos torcer aqui para sair mais um cantinho. O importante é que, desde já, estamos protegidos aqui pelo 0x0. E tá lá mais um escanteio, pessoal. Show de bola! Show de bola! Então, parabéns para o Estevam aí que enviou essa oportunidade no grupo. Escanteio aos 40. Escanteio aqui aos 42, beleza? Então, maravilha! A gente segue alavancando a nossa alavancagem aqui. E daqui a pouquinho eu volto, assim que acabar todos os primeiros tempos ali, para a gente fazer um balanço geral sobre tudo que foi enviado aqui no grupo, beleza? E como que vai acabar também essa partida aqui, né? O primeiro tempo. Mas, por enquanto, ó, show de bola! Daqui a pouco, estamos de volta. Agora, mais um escanteio, ó. 45 minutos, mais um aqui, né? Estamos a créscimos já. Então, batendo com folga, além da alavancagem, pessoal. Batendo com folga, além da alavancagem. Muito bom ver isso aqui também. Final de primeiro tempo aqui. Então, maravilha! Como eu já disse, teve um escanteio aí a mais, né? De sobra. Então, sobrou troco, além da alavancagem. E as outras partidas que a gente não foi e que foram enviadas no grupo também, né? Então, uma partida foi esse Esparta de Braga, que já estava 2x1. Então, aqui a gente teve somente impedimentos, né? Um jogo que já estava com o andante ganhando aí e tudo mais, né? Enfim, né? Dois escanteios aqui, mas nada lá no final, tá? A outra partida aqui, que saiu gol em cima ali da notificação também, né? Então, gol aos 36, ó. Então, teve último canto aos 40, mas aqui não faria muito sentido. E aqui, o Nimes, 2x0. Então, aqui é uma partida que já estava 1x0 aos 22. E ali em cima também, né? Da notificação que eu digo aqui do pessoal enviando no grupo, né? Tudo no mesmo horário aqui. Saiu o gol também. Então, a gente fez realmente a melhor escolha. Um jogo que estava empatado ali. Um jogo bem pegado mesmo. Então, duas oportunidades que o Estevam enviou lá. As duas que a gente entrou aqui e show de bola, então. Com a nossa aqui, alavancando a alavancagem, né? Esse nome ficou bonito demais, né, pessoal? Show de bola. Bom, pessoal. Eu estou muito em cima do meu horário aqui. É muito legal ver o pessoal conversando depois da operação e tudo mais. Então, lá no grupo está conversando o Jefferson, o Rick, o Marcos Eduardo, o Estevam, o Cauã, The Best Black, Matheus Oliveira, Adriano, Felipe Mendes, enfim, Igor Ramos. Igor Ramos ou Igor Barros? Estou ruim das dicas aqui. Enfim. Pessoal trocando ideia lá para a gente aqui, né? Por enquanto, encerramos. Eu já devia estar zarpando, inclusive. Mas a partir das 19 horas a gente volta aqui, né? Depois do meu foots. Vamos lá, rapidão, então. Só para ninguém ficar boiando. O que aconteceu, né? O que a gente conseguiu fazer para você entender a dimensão, entender o que é um ciclo de alavancagem, etc. Tem muita gente que não assistiu ainda os vídeos com ciclos, enfim. O que é um ciclo, né? Eu determino, assim, um ciclo geralmente por três ou quatro operações. Então, vamos supor que a pessoa comece aí com 100 reais. Então, ela busca trabalhar com uma odd, sempre a mesma odd. Então, 1.750, que eu considero interessante para um ciclo de alavancagem. Nem mais, nem menos, tá, pessoal? E aí, o que acontece aqui? Se a primeira operação da pessoa bater, vai ser 100 vezes a odd. Tem que ser sempre a mesma odd, né? Então, beleza. 1.75, bateu, legal. O que a pessoa faz? Mas a segunda operação vai ser o total da operação anterior. Então, esse 1.75, ela vai buscar uma operação com a mesma odd, tá? Ela vai para uma terceira operação com o total da anterior. Beleza. O que ela vai buscar? A mesma odd. Então, por exemplo, aqui, a pessoa começou com 100, já ia estar com 535, ela poderia parar. Já ia estar com 435. Tá bom. Tenta começar outro ciclo. Ou seja, um ciclo que gerou aí 4 fichas de 100 reais, no exemplo aqui, né? Mas, eu geralmente, né, gosto de um ciclo aí com 4 operações, tá? Então, a última operação aqui, buscando a mesma odd, nem mais, nem menos, tá? Então, você vai basicamente de 100 para 1.000 aí, né? Um pouco menos. Enfim, daria 837, né, de lucro aqui, limpinho, fazendo um ciclo de 4 operações. Então, você tira o capital que você começou, né? Daria aqui 837,89. Deixa eu tirar uma casa decimal aqui, senão vira bagunça, né? Pronto. Então, a pessoa começou com 100, acabou com 837 líquido, porque já tirou o 100 que ela já tinha aqui, beleza? Então, isso significa uma operação, né, de quase 840%. Aqui, no caso, seria a operação de porcentagem, beleza? Então, isso seria um ciclo. Agora, é muito fácil de entender dessa maneira, porque você está sempre fazendo uma operação simples. Do modo que a gente fez aqui com o Splitevo, cada operação é desmembrada em duas. Então, se tinha necessidade de fazer esse Excel, eu vou me lascar com o horário, mas vambora. Porque vai ficar muito difícil de entender, assim, para quem não está ligado ainda na matemática da coisa, tá? Mas, enfim, isso é um ciclo, tá? De 4 operações, ou 3, conforme eu mostrei aqui. Por causa da decimal a mais aqui, virou uma bagunça isso aqui, hein, pessoal? Peço até desculpa aí. Bom, basicamente, isso é um ciclo de 3 ou 4 operações, tá? Então, você busca uma porcentagem muito alta. Nesse caso aqui, você considera que gerou, então, 8 fichas de 100 reais. Para você tentar isso aqui de novo, e sobrou os 37, uns quebrados aqui, tá? Não é isso que eu quero falar em detalhes, né? Aqui é só para situar quem não está ligado sobre ciclos, tá? O que a gente fez aqui foi um pouco diferente, tá, pessoal? Então, a gente tinha 100 reais na primeira operação. Vamos de leve aqui. A gente desmembrou em duas operações. Lembra? Último canto e mais D. O que aconteceu foi que, na primeira operação, a gente recebeu, então, 101 e 47 pelo último canto, mais 185 e 31 pelo mais D, tá? Então, somando aqui, a gente teve 286 e 78, beleza? Então, foi uma operação dividida em duas, tá? A segunda operação, o que a gente fez aqui? A gente trabalhou com os 286 e 78, só que a gente também desmembrou ele, tá? Só recapitulando aqui. Então, a gente pegou 286 e 78, que foi a trava do último canto, beleza? E pegamos o mais D, que foi de 531 e 41, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 818 e 19, ou seja, a gente saiu de 100 e chegamos em 818 e 19. Aqui eu não vou tirar os 100 reais, porque mais à noite a gente vai fazer uma operação com os 818 e 19, né? Então, aqui a gente não subtrai, por quê? Porque tem mais uma operação, beleza? Mas, por exemplo, quem quiser parar por aqui, beleza, quem quiser parar por aqui faz o quê? Faz a conta, então. Você chegou aqui, tira o que você tinha, que era os 100 reais lá, você tem 718, ou seja, é uma operação com mais de 700% de rendimento. Aqui é porcentagem, beleza? Então, basicamente seria isso. Quem quiser fazer só dois split erro aí, ó, beleza, olha o que você pode conseguir aqui. Ou seja, se você tiver sucesso, como a gente teve aqui com o grupo Corner Pro Análises, né? A gente gerou aqui 7 fichas de 100 reais e ainda sobrou os 18 aqui, tá? Então, aqui tudo bem, mas como eu disse, mais à noite a gente vai para cima com os 818 e 19. Então, aqui não vale para nós, fica só de dica aí para quem quiser começar de leve aí a brincar com isso, beleza? Então, à noite, o que a gente vai fazer? Vamos com esse valor aqui, tentando chegar em quê? Como a nossa meta aqui é 1100, né? O que a gente deve fazer? Vamos fazer as contas antes para saber o que a gente precisa buscar, né? Para não deixar para decidir na hora, ou seja, a gente vai numa operação e aí por ser a terceira e última aqui, a gente não vai de split erro, não vai brincar de último canto. Pode até ir num asiático com reembolso, por que não? Mas aqui a gente vai fazer uma conta, tá? Quanto que eu preciso aqui para chegar no valor que eu quero? Eu sei que tem gente que manja de matemática e já deve estar com esse número assim, né? Eu não faço nem ideia, eu tenho que realmente fazer a conta. Então, eu falo assim, ah, vou fazer um FTVO 25, operação que tem muito tempo, conheço bem, beleza? E paga 1.33. Será que esse valor vezes 1.33 chega no que eu quero? Ó, praticamente chega, pessoal. Praticamente chega. Ou seja, aqui a gente tem o quê? Splitivo. Aqui, splitivo. E na última, para não brincar com fogo, FTVO 25. Tem bastante tempo, né? Assim, você saiu praticamente, vamos arredondar, você me perdoe aí, né? De 100 para 1.100. E aí, conseguiu, então, 1.000 reais limpinho, beleza? Então, esse é o nosso objetivo. É, mais à noite, a gente caça alguma coisa de FTVO 25. Não vou dar muita atenção ali para o grupo. Eu quero ir em algo que ninguém está olhando, quero ir quietinho, não quero derretimento de ódio. Fica a dica. Mas, enfim, essa é a receita, vamos chamar assim, tá? Então, splitivo 1 aqui, splitivo 2 aqui, graças ao pessoal do grupo Corner Pro Análises. E aqui, na última, a gente vai por conta própria. Claro, né? Técnica minha. Eu vou por conta aqui, tranquilo. Beleza? E a gente vai na última operação, tentando chegar nos 1.100. Tevo, tenta fazer 1.100 certinho, cara. De repente, a gente pega 1.4 aqui, ó, em vez de pegar 1.33. Pronto. Aí, daria 1.145. Com isso, fazendo a conta aqui. Vamos deixar bonitinho. Aí, ó, mais de 1.000 reais. Beleza? Então, 1.000%. Dividir aqui. Aqui é porcentagem. Então, tá aí. O que é possível a gente fazer, então, alavancando a alavancagem, beleza? Pessoal, já estou atrasado 5 minutos. Já era para eu ter saído. Eu vou me lascar aqui, mas tenho certeza que entregar conhecimento para vocês aí é sempre muito bom, vale a pena. Vocês comentam, vocês dão like, vocês fazem de tudo aí para o canal crescer, vocês manjam mais do que eu para essas coisas. Então, é isso, né? Estou saindo, tenho minhas coisas para resolver. Vou para o meu FUT, 5 horas, começa. Lá para 6h20, 6h30 a gente sai. Chego em casa, toma um banho, 7 horas, a gente dá uma peneirada aqui e vê o que está rolando. E vamos para cima para encerrar isso aqui. Se Deus quiser, desse jeitinho aqui, buscando uma odd. Então, 1.4 vai. FUT25, só que esperando mais um golinho só, tá? Então, tranquilo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Até mais tarde. Fui e volto. De noite. Agora, pintou uma oportunidade aqui, bem interessante, pessoal, para a gente fazer uma entrada, então, com os 818 e 19. Então, aqui o jogo está 1 a 2. O mandante começou a chutar demais nesses últimos minutos. Está finalizando. Acabou de fazer um golzinho. Estava 2 gols de diferença, ele diminuiu, já cobrou um escanteio. Então, muito provável que venha aquele gásinho final, final, final aqui. Então, aqui a gente vai entrar com um tipo de operação diferente. Então, asiático para dois cantos, trazendo um pouquinho de novidade aqui para o canal. Beleza, pessoal? Assim, a gente tem aí 23, 25 minutos, mais ou menos, para que saiam dois escanteios para a gente ficar no reembolso e três para colocar, então, o dinheiro no bolso. Vamos acompanhar aqui, porque é bem provável que, pelo menos, no reembolso a gente fique, né? Vale uma observação aqui. Não tem problema se esse mandante fizer um gol, né? Quem empata quer virar. Aí que ele vai para cima mesmo, que nem um doido, né? Então, vamos continuar acompanhando aqui. Acho que foi um jogo bem interessante, um mandante muito forte aí. E, claro, né? Mirando aí. Três pontos. Não está fácil para ele, mas caso ele leve três pontos, 19, ele fica em vice aqui. Mas, o visitante que está levando os três pontinhos está pegando o elevador aqui com 18 pontos, né? Enfim, está muito cedo ainda, né? Tem muito tempo de jogo ainda, muita bola para rolar. E a gente vai ficar acompanhando aqui, torcendo para que saiam dois cantos, pelo menos, para a gente ficar no 0x0. E aí, o que tiver que ser, vai ser. Bora lá! Show de bola, hein, pessoal? Primeiro escanteio acaba de vir. Mas, a gente precisa de mais um ainda para que a gente fique no reembolso. Então, vamos continuar torcendo aqui, porque não é tão simples esse tipo de operação aqui, asiático, para dois cantos, tá, pessoal? Ó, vamos acompanhar. Olha o mercado suspenso. Mercado suspenso. Aquela expectativa. Pevo, por que você não olha o mapinha, cara? Porque me dá agonia. Prefiro olhar a cronologia, sinceramente. Ó, a partir de agora, a gente já está no reembolso, hein, pessoal? Show de bola, hein? Então, até poderia encerrar aqui, para a gente chegar no nosso objetivo, né? Mas, sinceramente, tem mais uns 13 minutos de jogo aqui. Eu não vou encerrar, beleza? Se for do seu perfil, tudo bem, né? Você encerraria aqui agora, ó, com R$1.350. Então, começou com R$100, seria R$1.250, praticamente um salário mínimo aí na mão, né? Mas eu não vou encerrar, não, pessoal. Não vou, não. Vamos deixar rolar aqui, porque, realmente, o Pioneiros de Cancun em casa é um time muito forte. Os números apontam isso, as estatísticas mostram isso. Então, acredita que, realmente, em mais um cantinho para a gente, aí sim, fechar o caixão. Vamos acompanhar. Deve ter muita gente assistindo, né, agoniada, falando Pô, Teve, encerra isso aí, cara. Olha, já podia ter encerrado. Encerra agora, encerra, encerra. Mas, não, eu não entrei para encerrar, né, pessoal? Eu não trabalho encerrando isso aqui, beleza? Bom, a gente tem um contexto muito forte. Tem aí o Pioneiro de Cancun, que vem de 5 vitórias em casa. Então, assim, um time que, realmente, vem fazendo uma campanha muito boa em casa. Contexto forte, mandante forte, pressionando. Quem vem cobrando os escanteios aqui é, justamente, o mandante. Ele precisa correr atrás, enfim. E é bem interessante da gente usar ferramentas, né? Claro que nunca vai ser certeza absoluta, nem nada, mas é muito legal quando a coisa, realmente, bate com a nossa análise também, né? Então, as previsões, apesar de eu não gostar dessa palavra, né? Olha aqui as previsões para esta partida. Previsão de 9 escanteios. A partida está com 7. Então, vamos esperar, né? A previsão é 9. Vamos esperar. 50% de probabilidade dos dois times marcarem. Os dois times marcaram. Previsão, 3 gols. Está com 3 gols a partida. 80% de probabilidade de mais de 1 gol e meio. A partida, obviamente, está com mais de 1 gol e meio. Então, assim, a análise está legal. A plataforma está endossando a nossa análise. O contexto está muito forte. Então, por isso que eu não encerro e aqui eu acredito até os 95 minutos, pelo menos, bola rolando. Então, vamos continuar acompanhando, beleza? Então, a gente tem que realmente confiar no taco, analisar a ferramenta, enfim, tudo isso. Outra coisa que eu não deixo no ao vivo aqui é para eu não ver a quantidade de acréscimo. Não quero nem saber. Deixa a bola rolar aí. E a hora que aparecer final de partida, acabar, acabou, né? Olha só quem apareceu, pessoal. Olha só que maravilha, hein? Vamos atualizar aqui, então. Para a gente ver a bolinha verde. Agora pode deixar o mapinha aqui. Agora estou nem aí para o que aparecer aqui. Eu não gosto de ficar vendo o quanto que teve de acréscimo. Prefiro deixar na cronologia ali e tudo bem. Mas show de bola, né, pessoal? A gente começou com 100. Fizemos aí um splitevo. Depois fizemos o segundo splitevo. Lembrando que os dois splitevos a gente fez em partidas onde o pessoal do grupo Corner Pro Análises, o pessoal que enviou lá, eu analisei também. Dei aquela olhada e falei, realmente faz sentido. O pessoal está muito bom de análise. Então, parabéns para todos aí do grupo Corner Pro Análises. Beleza, pessoal? E a gente vai chegando aqui, então, em 1.636, arredondando aqui, tira o 100 que a gente começou. Então, 1.500 reais no bolso aí. Vai ser mais preciso, né? 1.536 e 38, para quem for mais metódico também. Então, show de bola. A gente vai acompanhar aqui essa partida até ela terminar. Sempre digo, né? Nunca abandone uma partida, né? Enfim, enquanto isso, eu gostaria de deixar aqui uma palavra para você, né? Afinal, a gente trabalhou aqui com um tipo de operação que talvez seja a primeira vez que eu trago aqui no canal, porque realmente é mais complicado de bater, é mais chatinho, né? Você depender de dois cantos para primeiro ficar no reembolso e só depois pôr o dinheiro no bolso realmente não é o tipo de operação mais fácil, tá? Mas Deus quis assim, né? Deus tocou no meu coração aqui e a gente fez exatamente essa entrada. Tinha que ser hoje, tinha que ser desse jeito, tinha que ser no final de um ciclo. Enfim, um ciclo que a gente poderia ter terminado, como eu já disse antes, com alguma operação de ódio mais baixa, para chegar próximo dos 1.100 reais, mais ou menos, 1.200. Mas a gente tem aqui muito mais do que aquilo que a gente pediu, muito mais do que aquilo que eu mereço, muito mais do que qualquer coisa, né, pessoal? Então, estou muito feliz, gosto de compartilhar esses momentos aqui com vocês, porque é um aprendizado, então, assim, todo esse material prático é para você ver que realmente é possível, para você fazer aí, comemorar aí, agradecer aí. Então, lembrando que toda a honra, toda a glória, sempre de Deus, nunca é a gente, não é o Tevo que manja, o Tevo que isso, o Tevo que aquilo, não. É Deus que entrega para a gente a capacitação, a sabedoria, o discernimento. Então, é o que eu falo sempre, que independente de como você opera, com quem você opera, quando você opera, se é com um grupo, se é com um canal, se é comigo, se é sem migo, se é com um robô, se é sem robô, qualquer coisa, a última análise sempre vai ser sua, você não pode ficar jogando a responsabilidade em um bot, em um canal, em um grupo, em um tipster, em qualquer coisa, né, tirando o seu da reta, não é assim que funciona. Então, nas duas partidas do Splitevo, eu olhei, concordei e fui, simplesmente assim, né, inclusive, foram duas oportunidades enviadas ali pela mesma pessoa, pela mesma pessoa. Então, a gente vê que no grupo ali, realmente tem pessoas altamente capacitadas, não sei se é meu aluno ou não, porque o grupo de análise aí do Corner Pro é para aluno do curso Corner Pro do Zero Avançado ou para assinantes da plataforma, né, que foram indicados por mim, beleza? Então, não sei se a pessoa fez o curso Scantevo, não sei nada, tá? Depois, é lógico, vou até perguntar e tudo mais. Mas a terceira operação aqui foi eu, sozinho, por conta própria, aqui, quietinho, num tipo de operação que eu fui, porque a relação tempo e odd estava muito interessante, os números, o contexto, tudo favorável, né? Como eu já disse, um tipo de operação que não é fácil de bater, você precisar de dois cantos só para ficar no zero, é mais chatinho. Mas diante do contexto, dos números, da ferramenta que a gente usa, né, da plataforma, o Corner Pro e tudo mais, realmente balizou, né, e embasou mais ainda a minha entrada. Então, a gente tem aqui muito mais do que a gente queria, né? A gente queria 1.100, a gente foi parar em 1.600 e alguma coisa ali, né? Então, você é capaz sempre de muito mais, sem depender de ninguém, sem depender de mim, sem grupo, sem canal, sem nada. Essas coisas são opcionais, né? Então, assim, para quem está evoluindo, amadurecendo, trocar ideia com quem trabalha, é legal, mas você ficar dependente disso, não. Você ficar refém disso, não. Não é assim que você vai crescer no mercado, tá? Principalmente porque esse tipo de operação que eu fiz aqui agora, por exemplo, serve até para trazer essa dica para você. Quanto menos pessoas for na mesma operação, melhor para você. Então, come quieto, encontra lá quietinho um tipo de oportunidade, vai ter pouca gente indo ali, a odd não vai derreter e você vai para cima. A gente foi aí numa odd 2, pessoal. Uma odd 2 em final de ciclo. Tem noção disso? Tem, né? Lógico que tem, porque você está vendo. Então, você é muito, 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 muito mais capaz do que você imagina. Você pode fazer muito, muito mais. Então, é que nem Deus, né? Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, por mais que você peça, por mais que você deseje, por mais que você ore, por mais que você espere, Deus já sabe do que você precisa. Deus já sabe o que você vai pedir. Deus já sabe o que você suporta, o que você não suporta, o que você precisa, o que você não precisa. Então, Deus sabe se você está preparado ou não. Mas Deus espera você chamar e clamar por Ele. Deus espera você dobrar o joelho e orar e pedir. Deus espera você, né? Você, isso eu falo por mim, né? Você assumiu o quão pequeno você é diante de Deus. Assumir a sua insignificância. Deixar de lado a arrogância. Deixar de lado a ganância também. Então, algo que eu vejo muito no grupo Corner Pro Análise, é que o pessoal não tem ninguém querendo ser mais do que ninguém. É todo mundo se ajudando, trocando ideia, trocando informação, evoluindo junto. E eu acho que é assim que a coisa funciona. E esse sempre foi o propósito do meu canal. Trazer e entregar um pouquinho do que eu sei. Mas não porque o Tevo é isso ou aquilo. Mas porque o Tevo ora, o Tevo pede, o Tevo crê. E Deus transformou a vida do Tevo. E o Tevo quer que os outros experimentem isso. Um passo de cada vez e ninguém cai. Sonhar, sim, sempre, sempre, sempre. Sonho com asas. Beleza. Mas sempre com o trem de pouso aberto. Você não vai ficar rico em uma semana, um mês, um ano. Você não vai trocar de carro semana que vem. Você não vai trocar de casa ao mês que vem. Mas você pode começar a sua mudança hoje, redefinindo as suas prioridades. Primeiro em Deus, depois sua família. Não é o dia inteiro socado com a cara no computador, achando que você vai ficar milionário. Ignorando tudo e todos. Com a sua família te chamando, você nem almoçando com a família, nem nada. Não é assim. Realinha as coisas. Redefina as prioridades. Dobre o joelho. Abre seu coração. Deus quer ouvir a tua voz. É muito bonito a gente falar, eis-me aqui, Senhor. Mas é muito importante também a gente lembrar que sempre Deus está lá, olhando por nós, esperando por nós. Então, a gente também precisa se manifestar. Não é só ficar esperando a coisa cair do céu. Beleza? Então, você é muito, muito, muito mais capaz do que você imagina. Você é capaz de fazer muito mais. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede, do que tudo que a gente pensa. Então, é isso. Uma operação aqui, show de bola. A gente mirou mil por cento. A gente foi parar em mil e quinhentos por cento. É muito mais do que eu mereço. Muito mais do que eu preciso. Muito mais do que eu poderia imaginar. E ainda com uma operação que, acho que foi a primeira vez que eu trouxe no canal aqui. Então, espero que você realmente tenha aprendido alguma coisa. Essa é a minha missão por aqui. Então, é isso. De 100 para 1.636 e 38. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, os links estão na descrição. Então, escantevo.com.br é o curso escantevo. Cornerpro.com.br é o curso Corner Pro do Zero Avançado. E os outros links estão aí para você experimentar o Corner Pro. Não tem que pagar nada durante 48 horas. E tem o link também para você, se quiser integrar aí com a galera aí do grupo Corner Pro Análises. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado ao pessoal pela confiança lá do grupo. Obrigado por ter enviado as oportunidades também. Claro que vocês assistirão esse episódio. Muitos pensarão lá, poxa vida, eu devia ter feito isso também. Por isso que fica sempre o exemplo prático aqui. Para da próxima vez você ver que, sim, você é capaz de fazer muito mais. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Então, é isso aí. Que Deus abençoe você, a sua família e as suas operações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.